Olá, tudo bom? Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, faz um tempinho que eu não faço vídeo, eu gostaria muito de agradecer aos 200 inscritos, os primeiros 200 inscritos do canal, que com muita paciência ficam aí, permanecem inscritos, aguardando os próximos vídeos, e nesse último período aí que fiquei sem vídeo, muita coisa aconteceu, novos quadrinhos foram lançados, eu comprei o Inuyasha número 1, Shaman King número 1, que é o que a JBC lançou, eu vou falar sobre eles aqui também. Com um pouquinho de calma, eu leio direitinho e faço um vídeo bacana. Enquanto isso, a gente teve live da Panini falando de aumento de preço mais uma vez, o que é muito triste, porém previsível, o preço do papel no mercado internacional está subindo, a demanda está aumentando gigantescamente. Para vocês terem ideia, no mercado americano, a Viz já anunciou, por exemplo, que só em 2020 aumentou 50% as vendas de mangá impresso lá. No geral, as vendas de mangá lá nos Estados Unidos triplicaram entre 2020, o começo de 2020, até o momento atual. Então, eles estão numa demanda incrível de mangá, e lógico, é papel que vai, daqui a produção de papel mundial, ela não é infinita, e existe... E isso é dado americano, e existe o mercado europeu, existe o mercado chinês, acordos climáticos que tiraram o plástico de circulação, colocam canudos e copos de papel, então a celulose também vai ser dividida, mais uma vez, para a produção de canudos, para a produção de copos, e a mesma celulose que vai para o papel. E então, cada vez mais, a gente vê que vai piorar essa situação. Em vista disso, eu vou falar hoje de um mangá, que ele é curtinho, uma série que dá para se colecionar ainda, os preços são bons, já foi lançado, e é um ótimo mangá. Eu vou falar de Astralost in Space, esse mangázinho aqui foi lançado pela Devir, do autor chamado Kentashi Nohara, que ele fez, se não me engano, Skip Beach, era sobre dança. Então, aqui é uma pegada bem diferente, uma pegada de ficção científica, num futuro onde a humanidade já coloniza vários planetas, e aqui a gente conhece a turma, aqui nas várias capas são os vários personagens, a gente conhece essa turma que é tradição, lá nesse planeta, em que eles colonizam. Quando você faz uma determinada idade, você entra num determinado ano do curso, que você vai fazer uma expedição num outro planeta, e é como se fosse um acampamento lá. E essa, ó, todos os personagens. Esse pôsterzinho aqui vem no volume 1, para quem quiser aí colecionar, de repente se comprar novo, vai ver dentro do plástico, se você for comprar usado, saiba que tem esse pôsterzinho aqui no volume 1. Esses alunos foram mandados para esse planeta, e logo quando eles chegaram lá, aconteceu uma coisa inesperada, que eles deram de cara, com uma bola, um buraco de minhoca. Então, conforme eles foram se aproximando desse buraco de minhoca, eles foram jogados no espaço. Lógico, eles estavam equipados, eles tinham acabado de voltar de uma viagem espacial, então, eles simplesmente caem num buraco e tinha uma nave. Ela estava desativada, mas era uma nave espacial lá perto. E eles vão navegando ali a tecla nave, que eles nomeiam de Astra. Então, é daí que vem o nome do quadrinho, Astra Lost in Space. Então, eles, dentro dessa nave chamada Astra, perdidos no espaço, tentando voltar para casa. Eles só têm cinco volumes. Nesses cinco volumes, a gente tem, primeiro, o mistério inicial, a respeito da bola, que é o buraco de minhoca que transferiu eles para esse lugar. Só que quando eles chegam na Astra, eles sofrem uma pequena sabotagem. Então, a comunicação, os equipamentos de comunicação da nave, são destruídos, no instante em que eles chegam lá dentro. Então, tem esse mistério do buraco de minhoca, o mistério da sabotagem, e o desafio de eles conseguirem sobreviver até voltar para casa. É muito legal, muito interessante acompanhar. Cada um desses protagonistas, eles são geniozinhos de alguma determinada área. Por exemplo, o Astra, esse cara aqui, ele é um atleta muito bom. Ele corre pra caramba, ele é forte, etc. Essa menina aqui, ela tem uma aptidão para biologia muito grande. Ela quer ser médica. A mãe dela é médica, é uma médica super famosa. Ele também tem uma aptidão para ser cientista. O pai dele é um cientista e ele acompanha todas as pesquisas que o pai faz e conhece muito. Essa menina aqui, de cabelo rosa, ela tem uma memória extraordinária. E assim vai. Coisas muito interessantes acontecem com essas crianças nessa viagem pelo espaço. E cada habilidade delas serve para alguma coisa dentro ali do momento de sobrevivência deles. É muito legal ver esse quebra-cabeça se encaixando. Ele solucionando os desafios. Aparece mais um personagem no meio desse caminho que ajuda a trazer um outro mistério. Então a gente tem o mistério da bola, da sabotagem, da nave perdida no meio do espaço. A questão da ação deles sobrevivendo até chegar de volta no planeta deles. E esse outro mistério que acontece. Ele surge, se não me engano, no volume 3. No volume 3 ele aparece. E ele é solucionado no quinto volume. Inicialmente eu achei que seria muita coisa para ser resolvida tudo num único volume. Mas o volume 5 ele é bem maior. Vamos comparar aqui. O volume 1 com o volume 5. O volume 5 é quase um tanco e meio. Então dá para vocês verem que o autor não correu para sair com soluções da cartola. Então foi bem trabalhado o finalzinho. Foi entregue uma solução bastante decente para a história. Uma resolução bastante decente para a história. E que me deixou muito contente. É uma historinha de 5 volumes. De uma ficção científica muito bem feita. Tem a sua discussão existencial como todo bom sci-fi tem. Tem uma discussão a respeito da sociedade e sobre o controle da sociedade. O que também é um elemento muito comum em ficções científicas. E que também é bem trabalhado aqui. Não é aprofundado. Mas é bem trabalhado. Bem apresentado. E acima de tudo foi uma leitura divertida. Desde o primeiro volume a gente tem aquelas tropas típicas do mangá. Do cara que corre muito da brincadeira. Da comédia esquisitinha japonesa. Mas que diverte bastante. E que até o quinto volume foi uma leitura muito, muito boa. Então fica aí a recomendação. De Astral Austin Space. São 5 voluminhos só. E não vai acabar com o teu orçamento. Que nem umas coleções aí que estão por vir. E é isso. Tomara que vocês tenham gostado. Se gostou mesmo deixa um joinha. E compartilha aí o vídeo com mais pessoas. Que de repente estejam interessadas em acompanhar um novo mangá. Ou já que conhecem. Agora vocês tem uma base pra trocar uma ideia melhor a respeito de Astral Austin Space. Até mais. Tchau, tchau.